Uma tristeza infinita. Assim resumiu um dos principais jornais norte-coreanos o sentimento que percorre todo um país na despedida do seu querido líder. Numa Pyongyang repleta de neve, o cortejo fúnebre de Kim Jong-il não representou apenas o desaparecimento do pai da nação. Para muitos, é a constatação do futuro como uma incógnita angustiante. O poder será assumido pelo terceiro membro da linha dinástica Kim Jong-un, que acompanhou a pé o caixão do pai, juntamente com o tio Yang Song-taek e o chefe das Forças Armadas, Ri Yong-ho, os três homens responsáveis agora pela transição de liderança. Nenhuma delegação estrangeira foi convidada para as gigantescas obsequias. O corpo de Kim Jong-il esteve em câmara ardente durante nove dias no mausoléu de Kumsusan, perante a presença constante do sucessor, de quem muito pouco se sabe. Kim Jong-un terá menos de 30 anos, estudou na Suíça e enfrenta agora a missão de cultivar uma proximidade com o povo que ainda não existe.